O que é o Sérgio Vieira? O 7 de Abril, Dia da Mulher. É um produto de uma grande luta e a luta, como se diz, continua. Porque a violência doméstica, as violações sexuais, a discriminação no local de trabalho, continuam. Então, há que dizer, viva o 7 de Abril, a luta continua. Nós temos alguns avanços, do ponto de vista de equidade de gênero, já conseguimos integrá-la em muitas frentes, mas também temos desafios. Quais são os que lhe parecem mais... Bom, eu penso que mencionei ainda há pouco os aspectos de violência doméstica, os aspectos de violação sexual, os aspectos de ainda haver discriminação no local de trabalho. Eu conheço sítios em que as trabalhadoras ganham abaixo do salário mínimo. Ainda há muitas lutas. É por isso que eu digo, a luta continua contra tudo isto que põe em causa a dignidade e a igualdade do gênero. Exatamente. Muito obrigada pelas felicitações. Vamos olhar a semana e particularmente os últimos pareceres do Ministro da Economia e Finanças. O Governo revê em baixo o crescimento económico para 2016, ao contrário do que havia demitido no final do ano de 2015. Nós tivemos algumas instituições financeiras a falar de crescimento em baixo, alguns falavam de 5%, mais alguma coisa, 6%. O Governo mantinha os 7%, inclusive o informe do Presidente da República, na Assembleia da República, estava claro em relação aos 7% de crescimento em 2016. Agora, três meses depois, vem afinal a confirmação de que as projeções devem ser abaixo daquelas que eram previstas em 2015. Porquê? Eu penso que há muitos fatores externos e internos. Sejamos honestos, Moçambique não tem uma muralha hermética à volta da sua família. Não está alheia à conjuntura internacional? Em primeiro lugar, há uma crise financeira mundial. E nós vemos países da União Europeia, a China, os próprios Estados Unidos, já não falo dos países do terceiro mundo, que estão a sofrer as consequências da crise financeira mundial. Dois, que é muito importante, o El Ninho não respeita fronteiras. Tivemos secas, como outros tiveram secas, incluindo os vizinhos, tivemos inundações, agora anunciamos que para o ano é Laninha, que também traz água e por vezes a mais. E como disse, não estamos protegidos contra estes fenómenos que ultrapassam as nossas fronteiras e têm repercussões internas dentro do país. Por outro lado, também temos que prestar atenção que há esbanjamento e pilhagem dentro da economia nacional. O que é que isso significa? Particularmente, há setores que não estão a respeitar a gestão... As normas de gestão. E que seja ao nível das instituições públicas, já se mencionaram alguns escândalos no Instituto de Segurança Social e em outros locais, na Inater, já se mencionaram casos de embaixadores, não sei se é matéria que ainda está em segredo de justiça ou não, mas... Há toda a investigação. Há, e nós sabemos, negociatas que foram feitas com comissões por baixo da mesa. Bom, fala-se tudo para a catembo, os custos da circular, comparados com obras iguais na China, são duas, três vezes mais caros. Que a questão também da dívida pública pode comprometer ainda a gestão do ano... Absolutamente. O governo já vai adiante com esta medida de pagamento da dívida da IMATUA em 2023, entretanto, tem uns juros a pagar e tem uma dívida ainda a pagar a partir de 2023. Não, parece que a negociação... Isto depende muito da coleta de receitas para poder... Parece que correu bem a negociação... Mas isto não é um problema resolvido. Ainda não, mas creio que é um problema que dizem que por volta do dia 5 estará mais ou menos acordado e que 70, 80% dos acionistas já concordaram. O parado em qualquer parte do mundo é um gasto tremendo. Comprar barcos e não ter tripulações é loucura. Vais comprar um Ferrari e nem sequer tens carta de compra. Há negócios que, desculpa, cheiram mal. Paralelamente a isto temos o conflito político, que de alguma forma vai roubar alguns meios que poderiam ser destinados para investimento público para alimentar, se calhar, a guerra. Bom... Ao terrorismo. Repito. Uma coisa é um conflito político, outra coisa é terrorismo. Ainda há dias em Bruxelas. Entraram numa casa. Apreenderam pessoas. Apanharam armas e munições. Mas quando fizeram o mesmo aqui, aqui vem o rei. Que não se faz. Coitadinhos. Coitadinhos. Matam pessoas que estão a passar numa chimombo. Queimam caminhões. Os carros não circulam livremente. As pessoas não podem trabalhar. Coitadinhos. Então acha que a solução armada é uma via para se encontrar o meio termo deste conflito? Eu não acho que a solução armada é boa ou má. O que eu acho é que o terrorismo é mau. E é preciso combater o terrorismo. A bem ou a mal. A mal, o que é que significa? Liquidá-los. Como? Como é que se liquida? Como é que fazem os Estados Unidos? Como é que faz a França? Moçambique tem capital para enfrentar este conflito desta forma armada? Não vai dizer que não é um conflito. Não estamos diante de atos terroristas. Ponto, parágrafo, travessão. Não é conflito. Não é uma questão política. O AGP está lá escrito com todas as letras. O desarmamento e a entrega das armas. Depois das eleições que ocorreram em 94. Ocorreram em 94. Está escrito com todas as letras. Se tu não respeitas a tua palavra. Se tu não respeitas os teus compromissos. Que honras tem? Que honras tem? Eu penso que nós estamos diante de terrorismo. E há que acabar com o terrorismo. E nós devemos talvez ser o único parlamento no mundo em que representantes de uma organização que mata, queima, estão no parlamento. Isto não teria sido um precedente, um antecedente do AGP? Não, porque no AGP... Porque no momento que se abriu esta possibilidade de um partido ser doernicido por homens armados. Não, o AGP está escrito com todas as letras. Está escrito com todas as letras. Assinado. E assinado diante testemunhas. Incluindo do presidente Coet-Mazzire, do Mateus Upi e outros. Do governo italiano. Está escrito com todas as letras. A entrega das armas e a integração dos homens. E até aqueles que pela idade, pela saúde, não pudessem ser integrados. Os subsídios que lhes eram dados. Está lá escrito com todas as letras. Agora, como é que um deputado... Deputado que jurou obtecer à Constituição e à lei defende o terrorismo. Está também a cometer um crime de prejúrio. Porque não respeitar o seu juramento é um crime de prejúrio. E isso é punido pelo Código Penal. Independentemente de o terrorismo também ser condenado. Em toda a parte do mundo. Ok. E paralelamente a isto, nós temos um conflito político que poderá estar a condicionar o tráfico normal. E nós temos... Não temos conflito político, eu recuso. Segundo as suas palavras, temos ações terroristas. Desculpa, conflito político. Eu tenho a minha posição, você tem a sua, não estamos à pancada. De qualquer forma, não há segurança em alguns troços... Exatamente. Por causa de ações armadas. Terroristas. Exatamente. Nós temos caminhões que não estão a circular de forma normal. E particularmente os que vão descarregar mercadorias para o Porto da Beira, na Cala, etc. Isto poderá agravar a pressão para a coleta de receitas. Em algum momento, esta projeção que se faz de 2016, não é apenas de um crescimento desacelerado, mas também algum impacto a nível de base. O que é que isto poderá constituir a nível social? Com certeza. Você veja a que preço está a lata de milho. Em teto, por exemplo. A garrafa de óleo. Recentemente eu estive lá. Já não havia gás. Os caminhos não circulam. As pessoas têm medo. Desculpa. Manter um país como refém, matar gente, matar inocentes, por favor. Exatamente. Por outro lado, eu também queria dizer que uma parte importante das dificuldades econômicas que ocorrem no país tem a ver com certas pilhagens, como lhe disse há bocado. Corrupção. Corrupção. E o lugar dos corruptos é na cadeia. Devolverem e irem para a cadeia. A cadeia não se fez apenas para o pilha-galinhas. O pilha-estado também tem direito à cadeia. Vamos agora aliar a isto a questão do Zuma na África do Sul. Bom. O Zuma foi obrigado a pagar cerca de 16 milhões de dólares, ou restituir ao Estado 16 milhões de dólares, onde terá investido na sua casa, não é? Sob a alegação de que gostaria de investir para a segurança. O que se apurou é que nada daquilo que teria sido comprovado constitui a verdade. Até que ponto este caso, Zuma, pode levantar questionamentos em relação à forma como os líderes africanos gerem os seus países? Olha, posso dizer uma coisa. O caso de Zuma, daquilo que eu leio na comunicação social, é uma triste história de um homem que combateu pela pátria, sacrificou-se e depois foi derrotado, capitulou durante a ganância e o exibicionismo. Eu sou grano, eu sou maior, vejam, desculpa, eu não sei que trabalho, que negócios, que ações tem o Zuma, ao longo deste período do fim do apartheid, que lhe permite arranjar 16 milhões de dólares. Mas o caso do Zuma, olhando isto de forma objetiva, o Zuma tem uma personalidade atípica em África ou é a justiça sul-africana que funciona plenamente, ao contrário do que nós vemos nos outros países? Porque nós já assistimos, particularmente em África, líderes africanos com o mesmo comportamento ou pior do que Zuma. Bom, eu creio que a África não é a exceção, faz parte de uma série de situações que ocorrem no mundo. A crise financeira mundial começou com o Mardofo, começou com os grandes bancos americanos. Vamos lá, vamos ser honestos. Eles são os honestos e nós os corruptos. Nós ainda somos aprendizes de corrupção. É evidente que ocorreram situações extremamente graves na Nigéria, no Ténia, em vários países. Em vários países. Mas não vamos dizer que nós, os africanos, somos os piores. Nós somos os mero imitadores. Permite a expressão, macaquinhos de imitação. Não, o problema da pilhagem do Estado é um problema sério em toda a parte do mundo. Na China, fuzilam. Houve há tempos uma história, que ainda há dias estava a recordar com os amigos, de uma empresa que fabricava leite para as crianças. E leite impróprio, morreram crianças. 36 elementos na direção dessa empresa, presos, julgados, condenados à morte e fuzilados. Mas a China tem instituições fortes. Bom, nós também podemos ter instituições fortes. O que é que está a faltar? Por vezes falta de vontade, compadrio, africanismo. Aí joga o africanismo. O compadrio é primo do António. A mídia sul-africana, particularmente o jornal Sunday Times ontem, escreveu na capa para bem do seu país, senhor presidente, vá agora. Isto nos remete a uma situação que está a acontecer, por exemplo, no Brasil. O impeachment vai ser discutido no Parlamento, esta quinta-feira, na África do Sul. É bem provável que a ANC não aprove o impeachment, mas a imagem de Jacob Zuma, a imagem da ANC, está comprometida no ano eleitoral. Qual é a sua percepção em relação a isto? Que evidentemente está comprometido. Evidentemente terá muita dificuldade de recandidatar-se. E eu penso que dentro do ANC há corretos fortes que não querem sequer imaginar a hipótese dele se recandidatar. Como eu lhe disse, é uma história triste, aconteceu lá, também aconteceu aqui, de pessoas que estiveram ligadas à epopeia da libertação, neste caso do apartheid, aconteceu no Zimbábue, e que depois deixam-se cair nas armadilhas mais infantis da ganância e da arrogância e do exibicionismo. Foi o caso de Zuma? Faz parte. Faz parte disso. E paralelamente a isto, a família Zuma está em mãos lençóis. Ainda estes dias saiu um relatório da Panama Papers, onde vários líderes mundiais e executivos estão em estados em paraísos fiscais, onde drenam praticamente dinheiro supostamente ilegal. Um dos seus sobrinhos está lá com o seu nome, que consta nesta lista. Quer dizer, a família Zuma não está sossegada. Não é apenas o processo de impeachment que vai para o Parlamento esta quinta-feira, mas poderá, provavelmente, haver mais uma outra investigação. Até que ponto isso pode agravar a situação de Zuma? Olha, eu volto a dizer, os países fiscais, a lavagem de dinheiro, as transferências, por amor de Deus, nem sequer fomos nós africanos quem inventou. Eu volto a dizer, macaquinhos de imitação. Bom, que esteja um filho, um sobrinho, um primo de Zuma envolvido, muitos de nós temos algum membro da família que é aquilo que se chama a ovelha arranhosa, a ovelha negra da família. Mas não é tanta coincidência de onde é que tiraria tanto dinheiro o sobrinho de Zuma para negociar até minas no Congo Democrático, por exemplo? Não sei. A investigação é que vai mostrar. Eu não sou investigador, não estou ligado à investigação, apenas leio aquilo que vem nos jornais, não posso dizer mais. Acha que a justiça sul-africana está num bom caminho no que diz respeito à luta contra a corrupção? Espero que esteja num bom caminho. E também quero que esteja num bom caminho a justiça em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, na Tanzânia, em toda a parte do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Também espero que esteja no bom caminho. Exatamente. Vamos olhar um pouco para esta questão da justiça, mas voltando para cá, para Moçambique, para recorrer um pouco daquele episódio da expulsão da cidadã espanhola que levantou várias questões. A verdade é que houve questões de distração, não é? Como cumprimento das saias, etc. Mas a questão de fundo é, primeiro, a forma como foi emprega força, no caso da polícia, e a forma como isto foi resolvido a nível interstitucional, não é? A polícia, a magistratura, o Ministério Público, acha que aquela confusão, não é? Passa a expressão, poderia ter sido evitada. Minha senhora, vá fazer uma manifestação em Madrid. É moçambicana e faz uma manifestação em Madrid. Concorda com a decisão do Ministro do Interior? Primeiro, devo dizer, que um estrangeiro não tem que se manifestar no país que o acolhe contra uma decisão das instituições do Estado. Ele tem que respeitar. Se eu for para a França e manifestar-me contra o governo, se você for para a Espanha, de onde vem essa senhora, e manifestar-se contra o governo e decisões do governo, o que é que lhe faz? Primeira parte. Segunda parte. Se é uma manifestação ilegal, porque em toda parte do mundo, fazer uma manifestação requer uma autorização, e porquê? Autorização? E porquê? Estão as pessoas na rua. A polícia também está lá. Diz autorização ou permissão? Autorização ou permissão? É permissão. Bom, é legal, é autorizado, é permitido. E a polícia está lá. Porquê? É preciso passar uma ambulância. É preciso passar um carro de bombeiros. Vem um carro e vai atropelar os manifestantes. Porque a polícia não está lá para controlar o que se passa. Mas esta decisão do Ministro do Interior... Desculpa. Desculpa. Não vá à decisão do Ministro do Interior. Vamos às questões mais sérias. Que diabo de história é essa? O meu corpo é a minha decisão. Porquê é que você se veste assim? O seu corpo é a sua decisão. Então, em qualquer país do mundo, em qualquer país do mundo, há crimes como o trajo ao pudor, indecência. Em qualquer parte do mundo. Se você quiser aparecer despida na rua, a polícia pega em si, vai para a esquadra e depois também manda-lhe examinar a caixa dos fusíveis. Mas nós vivemos num contexto de pluralismo. Desculpa. O pluralismo não significa estupidez. O direito à estupidez não existe em nenhuma Constituição do mundo. Quero dizer, os médicos não usam bata. Usam. Os enfermeiros não usam bata. Usam. Os trabalhadores que limpam o hospital não utilizam o uniforme. Os trabalhadores da construção, os trabalhadores de uma fábrica, vêm como quiser. Ou há regras. Vocês aqui, na Soico, no país, aparecem como querem. Ou há uma maneira correta de se apresentar no local de trabalho. O seu corpo não é a sua decisão total. Há normas em toda a parte. ensaiar criancinhas de 10, 12, 13 anos. O meu corpo é a minha decisão. Com cartazes, o meu corpo é a minha decisão. Foram as criancinhas que vieram dizer, mamã, o meu corpo é a minha decisão. Papá, o meu corpo é a minha decisão. Titia, o meu corpo é a minha decisão. Acha que essa decisão de expulsão foi proporcional ao ato? Completamente. Organizar uma manifestação ilegal por um estrangeiro é matéria de expulsão em qualquer parte do mundo. Mas, você estrangeiro, para entrar aqui, entra por dois canais. É diplomata, é funcionário consular, não é? Então é um visto que é dado pelo Ministério que é um estrangeiro. É uma pessoa que vem trabalhar, que vem em turismo, que vem em Moçambique. Qual é o caminho? Mas isto não demanda em pareceres xenóvobos? Minha senhora, qual é xenofobia? Eu respeito a lei do país em que estou, não é xenofobia. Respeitar a lei do país em que a senhora está, não é xenofobia. Você, se for à Arábia Saudita, neste momento, é obrigado a tapar o cabelo e a cara, e a pôr uma outra roupa. É xenofobia? Não, são as leis dele. Eu posso não concordar, posso discordar 100%, mas tenho que respeitar, é a lei do país. Não é xenofobia. Não há nenhum ódio contra estrangeiros em Moçambique. Não houve nenhuma campanha contra estrangeiros. Uma pessoa quer vir visitar Moçambique, quer vir trabalhar em Moçambique, pede um visto dos nossos consulados. E esse visto vem ao Ministério do Interior, não é? Perfeitamente. Então, é o Ministério do Interior que autoriza o visto. Quem autoriza, tira a autorização. Não é nenhum procurador que dá o visto. Não é nenhum juiz que dá o visto. Mas isto não estaria a contrariar o princípio de boa convivência entre estas instituições? Por algum momento existe um procurador que tenta aferir o grau de execução desta decisão, não é? Quer dizer, sem prejuízo da execução da própria decisão. É que o título procurador intervém numa decisão administrativa do Ministério do Interior. Foi ao tribunal o assunto? Alguma vez, meia vez? O Estado disse, senhor, ou senhora, está a violar a lei? Vai-se embora. Vai manifestar na sua terra. Vai manifestar na Árabe Saudita contra a Burka. Vai manifestar lá. Para... Eu creio que aqui há um... Mas eu direi um sentimento absurdo que alguma comunicação social tentou lançar. Porque, se você vem aqui para a televisão, há senhoras que eu conheço que trabalham aqui no país, na Zoico e isso tudo. Como é que se apresentam? Começam a gritar no meu corpo a minha decisão? Posso me apresentar com um topo a mostrar o umbigo? Venho com aqueles calçõezinhos ultracurtos? Desculpe, não é uma creche. Que a gente veja o rabinho de uma menina de dois, três anos, quatro anos. Está na creche. Na escola já não é assim. Em parte nenhuma do mundo. Em Espanha é assim. Em Espanha é assim. Por que ela não vai manifestar em Espanha? Há uniforme para as escolas. Em toda a parte do mundo. Vai à África do Sul, vem aqui. Eu vivo numa rua, em que há uma escola, eu vejo as meninas, usam ou uma calça verde, não é? Ou uma saia, mas a saia vem pelo joelho, coisa assim. E vejo noutros círculos. Agora, tenho o direito de ir de mini saia? Tenho o direito de ir de calzões? Tenho o direito de mostrar o umbigo nas aulas? Onde é que se viu isso? Em que país do mundo fazem isso? Será que aquelas criancinhas foram dizer, papá, mamá, o meu corpo é a minha decisão? Ou foram recrutadas para aquela palhaçada? E foram recrutadas por quem? Pelo papá, pela mamã? Agora, vem um estrangeiro aqui fazer uma coisa dessas. O que vai fazer na terra deles? Qual é o papel dos pais neste processo? Olha, o papel dos pais é complexo. Eu sempre ouvi, desde pequenino, que eu também preciso aumentar a saúde, que a escola deve dar instrução. Educação é em casa. Não ponhas o dedo no nariz, é o papá e a mamã que te dizem, o titio, a titia, a vovó. Não é? Tomar banho de manhã, lavar-te, pentear-te, vestir-te. Agora, se nós não ligamos a isso... Isto não deve ser matéria de discussão. Não é matéria de discussão, é educação, básica. O que tu recebes em casa? Como é que tu comes? Como é que tu te vestes? Como é que tu te lavas? Como é que tu te penteias? Os argumentos do Ministério da Educação, é de que isto contribuiria para uma perda de atenção, se calhar, dos professores e alunos. Será que o Ministério da Educação foi feliz neste argumento? Olha, eu posso dizer que eu não sei bem os termos do comunicado do Ministério da Educação. Pode-se estar completamente decente? Uma calça. Pode-se estar completamente decente? Com uma saia, que vem até o joelho, não mini-saia, não calção. Com uma blusa, que não está a mostrar o umbigo. Com um docote, que não mostra quatro quintos do seio. Agora, eu não conheço bem os detalhes. O que eu sei é que é uma exigência de uniforme escolar. Em Moçambique, como fora de Moçambique. Não existem outras coisas. Não podemos andar a dizer que o meu corpo é a minha decisão. Não, o teu corpo não é a tua decisão. Há regras para o teu corpo. Estares a cheirar mal na escola? Não é a tua decisão. Estares com o aspecto sujo? A tua boca a ter mau hálito? O teu corpo é a tua decisão? Vamos lá se exerir. Apresentem-se corretamente no local de trabalho, seja ela uma escola, um hospital, um estúdio, uma empresa, função pública, seja onde for. Num restaurante, apresenta-se bem aos funcionários, aos trabalhadores. Pois, vamos só terminar com o assunto sobre a nova toponímia do município da Beira, onde há alguma polémica levantada em relação aos nomes propostos. Na sua opinião, qual é o corpo estranho? Ou quais são os corpos estranhos? Minha senhora, depois da Segunda Guerra Mundial, em França, o primeiro-ministro, Laval, foi condenado à morte e executado. Em França, o Marshal Petain, que foi um grande comandante, o grande comandante da Primeira Guerra Mundial, foi condenado à morte, mas, atendendo aos seus feitos na Primeira Guerra Mundial, votaram a pena de morte em prisão perpétua e morreu. Na Inglaterra, o chamado Lorde O.O., que colaborou com os nazis, foi liquidado. Em Portugal, toda a gente ouve falar do 1º de dezembro de 1940, toda a gente ouve falar disso. Não começaram por liquidar o traidor Miguel de Vasconcelos? A gente aprendeu isso na história de Portugal. E outros traidores foram executados, é normal. Agora, dar nomes de ruas a agentes da PIDE... De quem é que está a se referir? Olha, por exemplo, a Joana Simeão, quando eu era estudante e ela era estudante, todos nós tínhamos provas e conhecimento e sabíamos e isolávamos, porque ela era agente da PIDE, com o paclertão da PIDE. É o único nome que repudia? Não. Quem? Repudia os nomes daqueles que colaboraram para o assassinato do Mondelã. Está a falar de Oria Simeão? Entre outros, o assassinato do Mateus Sansão Mutemba, o Paulo Samuel Cancomba, que participaram no 7 de dezembro, na Revolta dos Colonos, que foram pedir ao governo sul-africano para invadir Moçambique. E o governo sul-africano disse nem pensar. Nós estamos neste momento à procura do desanoveamento e não vamos entrar em guerra com Portugal. porque todos os países da Europa, todo o mundo apoia o 25 de Abril. E todo o mundo apoia a descomunização que estava aprovada nas Nações Unidas. Muitos anos. De modo que dar nomes de traidores, agentes da PIDE, gente que quis colaborar, sete setembristas, gente que quis colaborar com o Apartheid. Desculpa. É preciso muita coragem, muito espírito de vingança mesquinha para fazer isso. Respeitemos a história. Respeitemos a dignidade dos moçambicanos. Houve gente que morreu aqui no 7 de setembro. Houve gente que morreu aqui na cidade de Moura. Florentes Marques, então. Foram mortos. Faz favor. Muito obrigada, Sérgio Vieira, pelos seus comentários. Nos vemos.